Olá pessoal, tudo bem, sou Priscila no vídeo de hoje, tô aqui, tô de volta no GTA V pra gente, então dá uma olhada em mais um modo, desculpa aí gente, tô vazando já cara, não tem problema nenhum aqui, não, tá bom cara, não tem problema nenhum não, o povo não descansa né, e já trouxeram então o modelo de Android aqui, daquele jogo Detroit Pecan Human, que é do PS4 né, exclusivo, aqui pro GTA V, porque sabe como é que é né cara, o povo não pode descansar, Claro que vai tá o link na descrição pra vocês baixarem, galera converteu do game, fizeram um modelo aqui pro GTA V né, é uma versão inicial ainda, 1.0, então tu tem que ir montando o personagem e tal, eu vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem e jogarem também, e se liga ó, a roupa aqui ó, a jaqueta né, de Android e tal, direitinho, e aqui o personagem que a gente tá utilizando é um aleatório, do GTA Online, beleza, vai tá o link aí como de costume na descrição, e show de bola né não, ó que alegria cara, tá muito bem feito cara, a parte da jaqueta dele, tá igualzinho do game né, eu não joguei o game tá, então não posso falar muito sobre ele, mas eu vi alguns vídeos do início pelo menos, E tal, parece um jogo bem interessante, enfim, é cara, gente bora conversar aí, vocês não queriam bater em mim, é vamos bater um papo, porque aqui sabe como é que é né, aqui Android pode ter arma tá, não sei se vocês sabem, mas aqui é GTA, tá vendo, aqui todo mundo pode ter arma, olha que alegria, olha que bonito, Cadê o outro, correu né, corre não Sofia da mãe, corre tu também não, pronto, e claro que eu deixarei o link na descrição, e o modelo pra vocês baixarem e jogarem também, espero que vocês tenham curtido o vídeo, não esquece de achar aquela avaliação, e a gente se encontra então na próxima, tchau!